não só na obesidade, mas sim em todas as outras patologias crónicas com o mesmo objetivo. O nosso objetivo é melhorar a saúde da pessoa e nós estudamos e nós também trabalhamos para isso. Ana Paula e Rodrigo, tiveram acompanhamento psicológico durante o programa e agora depois dele? Vão tendo? Há psicólogo disponível para vocês? Sim, porque é óbvio que chegámos ao ponto que nós queríamos, não é? O peso ideal, mas isto também trabalha muito com o psicológico e acho que é muito importante. E também temos de ser acompanhados a esse nível para não haver a tal recaída e não voltar a ganhar o peso. Foram indo ao psicólogo para a autorecriação? Eram chamados ao psicólogo? Como é que era feito? Sempre que necessário. Eram chamados? Sim, na verdade éramos chamados. E agora, depois disso? Acho que é mais quando nós necessitamos de ajuda. Quando estamos mais naquele momento mais frágil. Vocês fizeram um programa que na prática é impensável para qualquer um de nós. Portanto, eu perguntei antes de começarmos aqui o que é que faziam profissionalmente. No caso do Rodrigo percebi que seria estudante. No caso da Ana Paula, sei, soube aí que tem um salão de cabeleireiro. Durante aquele período, obviamente, não tinham contacto com o mundo cá fora, não tinham contacto com a profissão. Isso é uma coisa que depois é impensável para qualquer um de nós. Mas como é que conseguiu-nos gerir isso, mudarem radicalmente para outro meio, serem completamente deslocados e depois regressarem a ele? Ana Paula, diga-nos. O que é que perdeu de contacto com o seu salão, com a sua atividade profissional? O intuito foi mesmo perder-nos peso e conseguimos mudar a nossa vida. Realmente é verdade. Trabalha muito o psicólogo, o psicológico. Ou seja, nós tínhamos o apoio um do outro. Era um bocadinho mais fácil. Era fácil não pensar no que estava cá fora e pensar, sim, que temos de nos ajudar um ao outro e que temos de dar força e pensar que temos de perder peso. O que está lá fora tem tempo. Neste momento temos de ser nós e pensarmos um bocadinho em nós. Durante o dia nós estávamos um bocadinho separados, mas à noite estávamos sempre juntinhos aos beijinhos. É verdade. E na última semana que o Rodrigo não esteve, para mim foi extremamente difícil. Faltava à noite a minha companhia e também viu-se, na pesagem que também tive dificuldade em perder peso nessa semana. Portanto, é mesmo muito importante a parte do psicológico. E para nós foi um bocadinho, penso que foi um bocadinho mais fácil, não se entendem como tínhamos um ao outro. O que estava cá fora tem tempo de esperar. Quando chegarmos cá fora resolvemos tudo novamente. Se esteja mal, esteja bem. tudo se resolve e primeiro está a nossa saúde. Estes programas muito intensos, não o caso do peso pesado em si, mas qualquer programa que surja, de facto seja demasiado rigoroso, que implique muitas horas do dia e muita dedicação, certamente tem tendência para ser interrompido bem, não ser bem sucedido, para a pessoa acabar aquilo sem conseguir os objetivos. O que é que qualquer um de vocês tem a dizer em relação a isto? conseguem-se programas em que as pessoas consigam compatibilizar a vida profissional, social, familiar, com um regime, mesmo quando já tem muito excesso de peso? Qual de vocês é que quer começar por responder? Não sei. Patrícia. Bom, eu acho que é a mesma questão que o Dr. Romeu falou há pouco, que é a gestão das expectativas. É possível perder peso? Agora, em quanto tempo é que eu posso fazer isso? Se falamos, por exemplo, numa quantidade de exercício, 250 minutos por semana, para começar a perder peso, qual é a minha disponibilidade para o fazer? Qual é a minha disponibilidade para ir a uma consulta de nutrição? Para ir a uma consulta psicológica por semana? Pronto. Realmente o programa, o peso pesado, é um programa inspirador para as pessoas, e que levou muitas pessoas a irem ao ginásio, a quererem mudar as suas vidas. Mas depois há tal gestão de expectativas, que é, e cabe também a nós profissionais alertarmos as pessoas para isso, que é, o peso pesado é um programa com as condições ótimas para que haja sucesso. A vida real da pessoa já não é assim, porque há profissão, há família, há os filhos, há a pessoa que leva trabalho ainda para casa para fazer. E cabe a nós profissionais que estamos nos ginásios, que estamos no consultório, explicar à pessoa que é assim, sim, é possível, mas leva tempo, implica disponibilidade, e acima de tudo, psicológica e temporal. E há que ter em conta que há alturas do exercício, ou alturas do programa, do programa de perda de peso, em que não há uma perda efetiva ou muito visível do peso, não é? Sim, e o Dr. Romeu falou em tempo, e há a questão da intensidade, que é, eu faço as minhas caminhadas, mas a que intensidade é que eu as faço? Eu paro a meio das caminhadas para falar com as minhas amigas do lado, pronto, e por exemplo, nós profissionais da área das ciências do desporto, conseguimos, para além de aconselhar o tempo, definir, olha, para si, vai ter que estar a esta intensidade para ter perdas significativas. Há um tempo mínimo para uma pessoa normal, vamos pôr aqui aspas, fazer uma caminhada que seja eficaz para alguma coisa? Há um tempo mínimo? Sim, é a tal situação de que, se nos aconselham a fazer 250 minutos por semana, então, o quanto é que eu vou, se eu faço duas vezes por semana, tenho que fazer mais de 100. Mais de 100 minutos de cada vez? Mais de 100 minutos, mas agora imagina, eu peço... De uma hora e vinte. Sim, uma hora e vinte. É demasiado, imagina, eu peço... Convém fazer mais vezes e menos. Claro, imagina... Mas uma caminhada, por exemplo, de 20 minutos, mesmo em ritmo intensivo, vale alguma coisa? Sim, vale. É a tal situação, mais vale fazer pouco, mas fazer do que não fazer. Agora é assim, quanto mais, e a intensidade adequada para começar a despoltar as reservas de gordura existentes no nosso corpo, melhor... A tal questão do joguinho que víamos muito na televisão, que víamos fazer, o ex-primeiro-ministro regularmente, fazer a corrida em vez de caminhada, é algo que se aconselhe, sem um tipo de acompanhamento especial? Tem a ver com o tempo e com a intensidade. Aqui não é só... Ou seja, aquilo que tem menos tempo para caminhar, faz a correr e ganha alguma coisa com isso? Sim, tem a ver com... Também tem a ver com a intensidade. Por exemplo, e o Romeu também poderá falar melhor desta situação, que é o fisiologista. Temos, por exemplo, para perder massa gorda, temos uma intensidade de 40% a 60% da nossa frequência cardíaca de reserva. Pronto. Agora é assim, se eu tenho menos tempo, então tenho que aumentar a intensidade. Agora é assim, será que eu com 120 quilos consigo fazer os 20 minutos à intensidade necessária que eu tenho que estar? Tem tudo a ver e daí ser necessário ser feita uma avaliação da pessoa e em função do peso, de problemas de saúde, de limitações osteoarticulares e de musculatura, todo um conjunto de fatores, então prescrever, que é qual é o tempo disponível que a pessoa tem, qual é a capacidade dela que ela tem para estar à intensidade necessária e tentar conjugar tudo isso e depois até o tipo de dieta que foi prescrita, qual é as calorias que ela ingere para depois ter que gastar ou se tem reservas suficientes para poder fazer essa intensidade. é tudo um conjunto de fatores que estão intimamente relacionados. Romeu, não quero dedicar uma hora para fazer 6 km por dia, dedico 20 minutos e faço uma corrida. Vale-me dar alguma coisa? Sem ir ao médico, sem fazer exames? Se for obeso, se for obeso, eu não aconselho a correr, por exemplo, pelo menos inicialmente. Há outra questão de expectativas que eu queria aqui esclarecer, ainda há bocado ao jantar, pudemos confirmar com o Rodrigo e a Ana Paula, os obesos que entraram no peso pesado são obesos excessivamente saudáveis. Sim, porque, deixa a pessoa dizer, também jantaram, não deixaram de ingerir as suas refeições e não tiveram problemas em olhar para a refeição dos outros, pois não. Eles são obesos fora do comum. Eles não representam o típico obeso que nos aparecem nas instituições. O nosso típico obeso tem hipertecção descontrolada, é diabético. Aqui é uma palavrinha que acho bom que as pessoas comecem a familiarizar com ela, que é a diabetesidade. A obesidade e a diabetes já se casaram há algum tempo, nós estamos a começar a perceber agora. 80% das pessoas com diabetes tipo 2, a chamada diabetes do adulto, têm excesso de peso. Mas o principal e o mais flagrante são as condições, como o Dr. Miguel Castrabanco falou, as nossas articulações foram feitas para funcionar com determinado peso. Se nós temos excesso de peso, a principal comorbilidade que nós vamos ter são as patologias muscoesqueléticas. essas, assim, muita gente sabe aconselhar exercício físico, mas pouca gente sabe prescrever exercício físico. Quando nós prescrevemos exercício físico, nós temos de ter em conta, como disse a professora Patrícia, a parte da nutrição, as limitações médicas, o psicológico. Porquê que eu vou prescrever corrida se a pessoa detesta correr? A pessoa sai-me de consultório, com papel a dizer que tem de correr x vezes por semana, ela chega cá fora, dobra a pele e a gente está com o chote de lixo. Eu, quando prescrevo exercício físico, tenho de atender aos gostos, às motivações. Mas o que é que gosta de fazer? E é por aí que a gente começa, aos pouquinhos, a começar a prescrever exercício físico às pessoas. A questão da intensidade. É uma faca de dois gumes. E, efetivamente, correr gasta mais calorias, e muito mais calorias, do que caminhar. Mas quantas pessoas é que têm biodisponibilidade, quantas pessoas têm saúde para correr? Dos obesos, muito poucos. Acontecem muitos problemas durante o jogging com pessoas de meia idade? Assim, a questão... Acontecem muitos acidentes... Acidentes cardiovasculares... Os cardiovasculares é uma questão de estatística. Há estatísticas que dizem que o caminhar pode acontecer num evento cardiovascular agudo, um em cada 10 mil pessoas que faz exercício. Se for a intensidade vigorosa, que nós no início não aconselhamos às pessoas que começam a fazer exercício, estamos a falar em um para cada 5 mil. A estatística é baixa. Fazer exercício tem riscos. A mensagem que nós temos que passar é que os benefícios superam largamente os riscos para a saúde. Algum de vocês quer complementar alguma das ideias? Doutor Miguel Caixa do Branco. Eu só gostava de voltar aqui um bocadinho ao princípio da conversa. É porque na realidade eu concordo com o doutor Quintetinho. Aqui o problema é um problema do princípio da conversa. Porque é assim, depois de começar a conversa, o problema não é difícil de se resolver. Desde o momento em que a pessoa arranja motivação, que é o que estamos a falar. Quando falamos em emoção, falamos em motivação. Desde o momento em que a pessoa arranja motivação para começar um processo a sério, a seguir arranjou... E há de arranjar... Se não arranjar de uma maneira, há de arranjar de outra. Há de arranjar uma solução para as coisas acontecerem. Agora vamos ver aqui... Eu gostava de falar nisto, porque até agora não foi falado e parece-me que é importante. Que é o problema dos aliados e dos inimigos em relação ao processo da motivação. Quer dizer, eu penso que aliados... Na realidade, aqui há um aliado que é importante, que pode eventualmente ser qualquer um de nós, desde o momento em que esteja também aberto a abordar a questão emocional, mas também precisa que a pessoa esteja aberta a abordar a questão emocional. Porque se realmente nós não entramos pelo lado da emoção, provavelmente a probabilidade de sucesso é bastante reduzida comparativamente com aquela que teremos que realmente abordarmos a questão emocional. Mas depois nós temos muitas vezes os inimigos. Porque às vezes em casa, há alguém da família que diz assim, mas para que é que tu precisas perder peso? Está-te tão bem! E mais, depois a pessoa começa a perder peso e diz, epá, estás a ficar com arco de vérico horrível! Vamos ver. Esta questão tem que ser trabalhada também em conjunto às vezes. Quer dizer, não basta trabalharmos a pessoa. Não sei qual foi a vossa experiência. Se tiveram alguns inimigos desta natureza, dizer assim, apá, bolas, agora vocês a perder peso. Estavam tão bem, isto agora, por visto tão grande. Quer dizer, por um lado, nós vamos habituando a imagem, não é? Porque, quer dizer, nós criamos mecanismos de autoprotecção. Quer dizer, vamos lá ver. A maior parte de nós, apesar de muitas vezes estarmos com peso a mais, não estamos insatisfeitos com o nosso corpo. Quer dizer, alguns estão, mas não todos. Às vezes até estão satisfeitos com o corpo, da forma como estão. E, portanto, também isso é preciso, ou pelo menos é a forma como nos teorizamos. Podemos não estar profundamente, mas pelo menos temos uma noção de que as coisas não estão completamente mal em termos da nossa relação com o corpo. Portanto, estas questões é assim. Por um lado, acho que as pessoas têm que se... Primeiro têm que perceber se têm ou não têm realmente peso a mais. Essa é a primeira questão. Porque muitas das pessoas, às vezes, nem vão ver. A questão da pressão arterial é a mesma coisa. Eu não sei, mas provavelmente algumas das pessoas aqui presentes não fazem sequer ideia se têm a pressão alta, se não. Nunca a mediram. O mesmo acontece com a questão do peso. O peso também, se não for medido, muitas vezes a questão da nossa imagem do peso, ou do excesso de peso, não tem nada a ver com o peso real. E, portanto, tudo isso são questões que têm que ser medidas. Portanto, há coisas que têm que ser medidas. E esta é uma delas. O peso tem que ser medida, assim como a pressão arterial tem que ser medida. E também a questão da diabetes, que ainda agora foi falada também, tem que ser medida. Eventualmente haverá aqui alguns de nós, que até já podem ser diabéticos, mas não sabem porque nunca foram medir. Ora, hoje é cada vez mais fácil de fazer. As farmácias hoje são parceiros neste processo. O Centro de Saúde são parceiros. Há N parceiros. Há associações que fazem rastreios. Quer dizer, há N parceiros para permitir fazer um despisto, que pode não ser muitas vezes o mais perfeito, mas ajuda a alguma coisa. Portanto, vamos ver. Primeiro aspecto. Acho que hoje a sociedade está cada vez mais aberta para estas coisas. Portanto, a sociedade está mais aberta. Talvez não esteja completamente ainda convencida que as medidas têm que ir por aí. Já falámos nisso ainda há bocadito. Portanto, há aqui um enorme investimento. Também será necessário fazer. Não estou a falar em investimento de dinheiro, porque hoje nem vale a pena falar nisso.